Essa é uma das corridas mais difíceis do GTA, nosso objetivo é voar dentro desses tubos de nitro, vai ser um desafio impossível. Bom pessoal, esse daqui é o carro que eu peguei, é o Krieger, e é uma corrida level Asian, pra matar um pouquinho a saudade, já que vocês estavam me pedindo muito aí, corridas level Asian, e pessoal, olha isso daqui ó, a gente tem que voar com o carro e passar dentro daquele buraquinho ali ó. Mano, quase que eu passei em uma tentativa, é bom todo mundo ficar com papel e caneta na mão, vem culipão profissa. Mano, isso daqui é muito difícil pessoal, é uma corrida do Yuka, criador aí bolado, que você, meu Deus eu passei, eu passei. E eu tô na primeira posição, e olha só o tanto de gente que tá jogando, hoje a nossa sala aqui tá com 18 pessoas, e eu vou dar aula hoje pessoal, esquece tudo. Ok, tem que vir aqui ó, galera, será que eu vou bater o recorde? Eu me lembro que uma vez no passado, sei lá, lá em 2019, eu levei tipo uma hora e pouco pra fazer essa corrida pessoal. Eu tô tipo nas nostalgias nesses últimos tempos aí. Aqui já errei. Nossa galera, é muito top esse tipo aqui de corrida. Vamos lá ó, caneta e papel na mão. O nosso Krieger, nosso Super tem que pegar o ângulo. Ó, só que ele vai, ele vai baixando pessoal. A gente vai perdendo o voo com ele. Vamos lá, acelera, 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 vai. Aqui ó. Já vou passar até de ré aqui ó. Aê, esquece tudo. Esquece tudo. Galera, eu quero dar muita aula no pessoal que tá jogando aqui comigo. Ué, peguei tudo? Pra onde que eu tenho que ir? Caraca velho, isso aqui vai ser difícil. Vou de lado ó. Meu Deus, quase que eu passei velho. No mapa vocês podem ver ó, que tá todo mundo ainda no primeiro desafio. Essa daqui é a terceira etapa. Aqui ó. Dale, esse carro aqui é muito top pessoal. Mais um desafio. Eu tenho que fazer curva com o meu carro pessoal. Antigamente eu levava, sei lá, eu ficava bem desesperado quando eu fazia corridas como essa. Sei lá. Agora parece que tá mais... Sei lá, mais suave. Nossa, essa curvinha aqui vai ser bem tensa. Meu Deus, ia rolar uma mitada aqui pessoal. Nossa, quase que eu mitei. Boa! Papel e caneta na mão que hoje eu tô dando aula, pessoal. Cara, que corrida fantástica. É uma corrida level asia, pessoal. O negócio é difícil, olha o tamanho do tubo, véi. E agora o nosso objetivo, eu acho, que é encaixar lá naquela rampa verde lá ó. Tão vendo lá em cima? Só que o meu carro não pegou velocidade. É, galera. É lá em cima que a gente vai encaixar, ó. Só que eu tenho que arrumar o ângulo aqui, ó. 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 Ah, galera. É isso mesmo? Deixa eu ver. É, é isso mesmo. Opa! Que controlada linda que eu dei. Essa controlada que eu dei aqui foi maravilhosa. Beleza. Eu não posso perder minhas posições. Hoje o meu objetivo é ficar na primeira... É de ré, véi. Ai, véi. Eu tinha me esquecido desse detalhe. Que agora eu tenho que fazer uma sequência em ré. E passar ali, ó. Nossa. Essa parte aqui vai ser impossível, galera. Como que eu vou passar de ré, véi? Ou. O carro ali aguenta? Ou tem que virar no meio do caminho? Eu não me lembro se o carro aguenta, véi. Que doideira, véi, ó. Olha isso, ó. Que isso! É isso mesmo. Eu tenho que virar bundinha do meu carro pra cima. E aí eu passo. Caraca, velho. Eu mitei demais, galera. Eu mitei demais! Vocês viram do início ao fim ali, ó. Passando esse tubo? Cara, eu vou bater o recorde nessa corrida, velho. Velho, eu vou bater literalmente o recorde. Eu vou mostrar depois nas antigas. Quando eu... Quando eu tinha feito... Essa challenge. Aqui, ó. Vai. Vira. Boa. Perfeito. O que vai rolar aqui? Tem que achar ali no meio, ó. Ai. Ui. Dá pra roubar, velho? Ai, papai. Deixa eu ver se tem como a gente fazer um negócio aqui muito louco. E, ó. Boa. Não é roubar. Só passei de outra forma. Não usei uma do ladrão. Não fiz nada. Foi suave. Mentira, pessoal. O recorde na destruição da corrida tava marcando lá 23 minutos. E eu tô em 13 minutos. Ai, meu Deus. O que eu tenho que fazer aqui, velho? Cê é louco. Aonde que tá essa linha de chegada? Tô com a primeira pessoa. Esquece. Nossa, olha que... Mano, que cena linda. Como que o carro consegue voar... Dessa forma. Mano. Eu quebrei todos os recordes. Gente, quebrei o recorde daquele desafio. Eu falei e eu fiz, mano. Quebrei o recorde. E agora estamos aqui em uma corrida, pessoal, com o nosso screenjet. Ó. Eita, deu ruim. A galera não consegue passar... O screenjet, velho. A galera, tipo, tem medo do screenjet. É bizarro isso. A galera do comando... Eles têm uma dificuldade. A galera tá no Discord. Galera, eu vou colocar meu Discord aqui na descrição do vídeo pra todo mundo entrar no Discord, tá? Pra vocês jogarem GTA comigo. Vai ficar mais fácil de aceitar vocês. Eita. Então, já façam parte lá do nosso Discord, tá bom, pessoal? E todo mundo reclama, fala que é difícil, velho. Olha. Ó, ó, ó. Jogar com o screenjet. Falta coordenação na rapaziada. Pular e usar o boost. Como aqui, ó. Três, dois, um. Aqui, ó. A gente já vem aqui. O Marcelo tá lá na primeira posição, daquele jeitão. E aqui, ó, pessoal. Foi. Isso aqui é leve. O Asen também, velho. Difícil. Isso aqui é bagulho louco. Filha da mãe. Filha da mãe. Vamos fazer um negócio aqui. Já que hoje eu tô pro crime, hoje eu tô jogando o fino do fino. Eu não vou resetar, não, família. Olha o que que eu vou fazer. Pô, velho. Hoje eu tô jogando muito o fino do fino, velho. Olha o que que eu vou fazer, rapaziada. Era pra eu ter entrado aqui nesse tubo, certo? Simples. Era isso que eu tinha que fazer? É isso que a gente fez. Entrei no tubo. Esquece e receba. Receba. Pô, galera. Joguei o fino aqui, hein, velho. Que isso? Joguei muito fino aqui. Ó. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Ô, velho. Ai. Tem como a gente voltar? Cara, se eu tivesse mais um nitro aqui, eu passava. Mas ok. Aqui, pelo visto, vai ser simples. Ok. Passamos. Eu quero quebrar o recorde e eu tenho que ficar... Na primeira posição. Primeira ou segunda posição. Eu sou obrigado a ficar nessa colocação, rapaziada. Dá pra mostrar que a gente domina. Aqui a gente joga mesmo. Aqui a gente trabalha. Aqui a gente trabalha, galera. Não fica de zoeira, não. Aqui a gente produz conteúdo. Não é igual uns youtubers que não faz conteúdo. Tudo. Opa. E... Tentei voltar aqui sem usar uma do ladrão. Não deu certo Ok Passamos Deu ótimo E agora a gente encaixa Ali, ó Ah, velho Ah, moleque O bagulho daqui é doido, galera Ah, moleque O negócio aqui é louco Tô tentando usar menos, tá, galera Ó, cai de... Merda Tô tentando não usar o modo ladrão, velho E até que tá funcionando, ó Boa Agora a gente encaixa Aqui Perfeito Agora pra encaixar aqui Uh, quase que deu boa Ó aqui, pessoal Já vou chegar de lado Pra eu conseguir frear melhor O screenjet Ok, freiei o screenjet Já uso aqui o boost Freio... Nossa, o freio dele É meio capenga, pessoal Ó Opa, não deu pra fazer a curva O freio do screenjet É meio capenga, velho Às vezes não funciona direito Perfeito 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 Isso daqui é... Isso daqui é suave Isso daqui é tranquilo Mano, como eu amo O screenjet É um dos carros que eu mais gosto No GTA, pessoal É esse screenjet Ué Aqui tem que ficar... Pulandinho Só que tem um limite de tempo Não consegue ficar pulando por muito tempo Tem que dar uma... Tem que esperar um pouco Um tempo até a gente conseguir... Voar com ele de novo, ó Ui Aê Consegui passar... Em tudo O que vai rolar aqui? Um R-Ride Nossa Pegada esse daqui Ok É isso É disso que eu tô falando Usar aqui as habilidades Eu nem vou Usar o boost aqui Porque Já viu, né Pode dar muito ruim Lá Nossa Que imitada Receba Olha isso Caraca, velho Tô jogando o fino do fino Eu uso o boost a favor Pra eu... Cair dentro do... Dentro da cesta Isso daqui funciona Ó, dá muito certo Aí, perfeito Agora Receba Boa Vai segurando Hoje, galera Hoje, galera Mano Hoje eu tô jogando o fino do fino do fino do fino Tem nem como, ó Vai Nesses últimos dias Até que eu tava mais um vez Aqui no GTA E aí agora a gente tá Nossa Jogando fino, galera Tem como não, velho Tô em segundo Só tô perdendo pro Guilherme Que também tá jogando o fino do fino Só que aqui Duvido se ele vai encaixar Em poucas tentativas como eu Aí, ó Aqui Ah, ele já passou Caramba Fiquei pra trás nessa daqui Em poucas tentativas como eu Ok Deu boa Deu boa Passamos Ixi Eu acho que aqui tem encaixar Em tubo em tubo É isso mesmo Ou nada a ver Véi Buguei aqui De caixa ali, ó No verde Ok É aqui mesmo que tá o O É ali mesmo que tá o boost Ah, agora eu tenho que voltar Ó, voltamos aqui E agora eu entro naquele Vermelho Errei Era no verde Ué Ah, velho Buga muito isso daqui Não é o verde Uh É o laranja Ai Não vou conseguir ficar em segundão Velho Pô, essa corrida aqui tá complicadinha Velho Peguei o checkpoint Vamos lá, pessoal Vamos lá, hein Mano, metei no final Nem passei das rampas Já fui direto Na linha de chegada Hoje, pessoal Dei aula aqui no GTA Então Deixa o like E vocês mantêm Que deixa muitos joinhas, tá E também se inscrevam no canal Só clicar no botãozinho vermelho Aqui embaixo do vídeo Tá bom? Me sigam no Instagram Tô viajando Tem muito conteúdo lá pra vocês no Insta É nóis Fui E tchau, tchau Tchau